Senhor, quando a fragilidade, a deserção e o desânimo baterem a nossa porta, auxilia-nos. Permita, Pai, que a espiritualidade amiga nos auxilie e ampare, mas mais do que auxílios, queremos te pedir que essas provas e dificuldades nos sirvam como ponto de apoio e de degrau para que nos fortaleçamos e almejemos cada vez mais nos distanciarmos disto tudo e buscarmos a Tua presença. E onde temos a Tua presença, não podemos ter estas fragilidades e imperfeições. Se conosco, Pai, hoje e sempre. Tua presença, não podemos ter estas fragilidades.